O estouradinho da mídia Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas amando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando seus status Mas amando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Só basta me ligar Eu posso até sofrer Olhando seus status Olhando seus status Olhando seus status Mas amando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Love me, love me, love Oh, oh, oh Como dizem as coleguinhas Porque aqui a sofrência é garantida É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Vindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofria de amor Aquele abraço especial Pra todos meus sacubes Beijo E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém Nem de ficar refém Do que nem é mais meu Achei Achei que ia morrer de amor Que não ia superar Serês Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofria de amor Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha A marquinha Que eu deixei No seu cangote Corradinho Corradinho da mídia Corradinho Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote No seu cangote E O estombradinho da mídia Nada de suferinha pra tocar em todos os paredões Alô, sofrência deslamada Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam Torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica sempre quem chora Depré Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Depré Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pois terminou o traumático JF Divulgações é o nome dele Meu parceiro WA Divulgações Estamos juntos Alô Gustavo Serrote Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam Torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica sempre é quem chora Depré Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Depré Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Depré Luto absoluto Sem beber e sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós término traumático Pós término traumático Pós término traumático Eu não me deu Eu não me deu Ele tamo junto Até divulgações Mais uma semana Mais uma semana Que eu tô de cama Tô na base do álcool Depois que ela me largou E quando eu bebo Sempre eu lembro Da minha morena E do seu cobertor Ela foi embora Mas meu coração Não aceitou Ai como dói Ai como dói Por favor volta morena Sua falta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada mais Por favor pense em nós Faz uma semana Que eu tô de cama Tô na base do álcool Depois que ela me largou E quando eu bebo Sempre eu lembro Da minha morena E do seu cobertor Ela foi embora Mas meu coração Não aceitou Ai como dói Ai como dói Por favor volta morena Sua falta me destrói Ai como dói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada mais Por favor pense em nós Ai como dói Ai como dói Ai como dói Por favor volta morena Sua falta me destrói Ai como dói 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 Ou ama, ou não ama Assim não dá Você não se decide se quer ir ou quer ficar É sempre a mesma história Se tem outra pessoa me diga Mas se sou eu o amor da sua vida Se entrega logo de uma vez e fica Para de ficar fazendo drama Ou ama, ou não ama Ou ama, ou não ama Para que um dia a gente cansa Ou ama, ou não ama Ou ama, ou não ama Ou ama, ou não ama Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca Minha parceira acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Meu parceiro pica pau CD David e CDs Os morais do centro Minuto da música Meu parceiro humilde Júnior tamo junto Ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca Se ele acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Se amar for de mim Me empreenda E eu tô amando o principal contato Da minha agenda A gente conversa dos papos Ela paga para todos logo em seguida Tá com receio de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor Vamos assumir nosso amor Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor Se amar for crime Me empreenda Eu tô amando Eu tô amando o principal contato Da minha agenda A gente conversa dos papos A gente conversa dos papos Ela paga para todos logo em seguida Tá com receio Tá com receio de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor pro mundão Pra mundo Já estão falando que a gente tá se amando Dessa vez O povo tem razão Vamos assumir nosso amor Rundão Vamos assumir nosso amor Fundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir bondão O estouradinho da mídia Detona a CD Sou ferrinha Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me usa e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez E mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora Esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô Tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar A ferinha vai te ver Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você me liga em plena madrugada Abre a porta que você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que eu tô aqui fora esperando você E toda vez você me liga em plena madrugada E toda vez que ele brigar O ferinha vai te ver Meu parceiro Meu parceiro Silvio Cedeza é o nome dele Alex Gravações, Tobias Farredo Tamo junto E é pra tocar no panertão Meu fono áudio, óleo do estourado, óleo de fono Tamo junto Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pô, já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na região amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pô, já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na região amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A melhor internet do Brasil Já é viver fibra A gente faz amor 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 Apague nossas fotos Esqueça nossos sonhos Não vai ter despedida É só adeus E pronto Até tentei Te fazer mudar Mas coração que nasce torto Nunca sem direita Quem ama não trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama Quem ama não trai Quem trai não ama E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama Aceita que você perdeu Bom dia Bom dia Boa sorte Bom adeus Até tentei Te fazer mudar E brigar E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama Quem ama não trai Quem ama não trai Quem trai não ama Quem trai não ama E brigar não é desculpa E brigar não é desculpa Pra você trocar de cama Aceita que você perdeu Aceita que você perdeu Bom dia Bom dia Boa sorte Bom adeus Boa sorte 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 Boa sorte